Vamos lá, é piso, mano. Vamos lá, vamos lá. 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 Então... O que você viu? Nada, realmente. Bem, só aquela foto de vocês e Sully... Com um monte de espanhas-se olhando... E uma arma... Não está pronto para isso. Para o que? Aquele que louco lá? A língua. Desculpa. Mas vocês estão literalmente mantendo os esqueletos em sua casa. Ou pelo menos um... um escuro de algum tipo. Não acho que eu estou pronto para isso. É hora de conversar. É hora de conversar. Sim, é hora de conversar. Espera, a qual conversa estamos falando aqui? Ela é apenas uma criança. Ela é mais velha do que você e Sam quando você começou... Isso é diferente, eu não sei. Ok, olhe. Se vocês gostaram de alguma coisa mal, é totalmente legal. Mas eu acho que eu estou mais velho para saber sobre isso, certo? Mais velho? Quanto velho você é? Ah, engraçado. Mãe? Tudo bem. Bem, vamos ver... Para mim, começou quando esse cara me chamou... Com um escuro em uma grande história histórica. O sombra como uma fraude total. Sim. Um fraude. Não, eu ainda não conheciam ele. Ela conheceu. Ela conheceu. Então essa fraude diz... Se você financiar o passeio... Então eu te daria o cofão do Sr. Francis Drake. E para mim, eu totalmente entregou. Sim, nós entregou nos em mãos dos piratas indonesias. Oh, vamos lá. Você sabe que eu não tinha nada a ver com isso. Ok, pessoal. Tem tempo. Você diz que você foi atacado por piratas... Depois que você encontrou o cofão do Sr. Francis Drake. É isso mesmo? Sim. Sim. É isso mesmo. 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 Ok, então vamos lá. Você sabe o que? O sol está chegando. O barco está pronto. O vento está certo. Você quer continuar a história? Eu digo que fazemos isso no ar. Vamos lá. Espera, o que o Sr. Francis Drake parecia? Foi mal? Na verdade ele não estava lá. Sim, apenas o seu jornal. Com uma mapa para Eldorado. A cidade de Galia? É a legenda. Acontece que era apenas uma estatua. Uma estatua de mortes. Não, de verdade. Sério? Sim, de verdade. Mas eu vou voltar para isso. Ok, então... A mapa... É isso mesmo. Acabou. Jogaço, né? Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, deixe like, sininho. Até o próximo jogo... Até o próximo vídeo. Um chart de quadro, se você ainda estiver assistindo. Ou até o próximo jogo, se você estiver dando uma olhada no meu canal. Um abraço aos cavalheiros. Um beijo às damas. Vamos ver agora os troféus aí. Vou pular isso aqui. Ah, não dá para pular. Vamos lá. Bom... Eu vou mostrar os troféus por último aí. Eu vou cortar. Obrigado por assistir, gente. Tchau, tchau. Sabe, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.